Bom, vamos lá. Pra você que é solteiro, trabalha pra caramba, tá cansado, cheguei em casa na narica, doido pra comer, aí você improvisa, né? Hoje eu vou fazer, tomei o grog porque eu tomei um remédio pra dormir. Já tá fazendo efeito. Daqui a pouco eu apago. Mas é assim mesmo. Aí aqui, o que eu fiz? Eu comprei esse potinho aqui, esse potinho vermelho. Dá pra ver esse potinho vermelho, aquele próprio para micro-ondas, que dá pra você fazer omelete. E ali dentro eu já piquei a calabresa e botei salsinha. Nesse recipiente só cabem dois ovos. Vou botar aqui os dois ovos. e agora eu vou batê-los. Só pra mexer mesmo, misturar as genelas com sabor. Mais de omelete, não de ovo, entendeu? Você bate. ali já tá o sal, a pitada de sal. E as duas clases e as duas gemas. A princípio, eu não tô na dieta, eu tô na época de lixo. Na verdade, foi um lixo forçado. que eu tô passando um problema pessoal. Então, eu aboli um pouquinho essa semana o lixo e a academia. Mas, semana que vem, mais pra frente, eu vou voltar. Aqui eu já mexi. reserva a colher e vamos jogar todo no recipiente. Tá vendo? A gente vai fechar com um lacrezinho aqui na ponta. vai lacrar. Vamos levar até o micro-ondas. Que é feito, gente, no micro-ondas. Nós vamos pôr aqui um minuto e meio. Um minuto e meio. Os tarts. durante esse um minuto e meio é que eu já tô no segundo sanduíche, né? A larica tá forte. Aí eu fiz uma limonada suíça. Tá até aqui, Justinho. Limonada depois eu faço um vídeo pra limonada suíça. Que é gostosa dessa. Coloquei açúcar. Como eu disse, eu tô numa época de lixo, né? o óculos mesmo é pra tapar o olho de sono do remédio. tá aqui a a limonada suíça. que já já irei degustar. Já separei aqui o pão de cachorro-quente. Cortadinho. Aqui na hora de chegar o ovo é só colocar ali com ketchup Helmans. Tô ganhando nada não, entendeu? Mas fica a dica hashtag pra Helmans quiser me mandar os produtos que é nem dinheiro. Pode me mandar uma caixa de ketchup de maionese que eu agradeço. aqui já acabou. Eu vou tirar. Na hora de abrir você tem que tomar um certo cuidado que sobe um um vaporzinho que até queima. Primeira vez que eu fiz deu uma queimadinha. Fazer minha prenda tá vendo o vapor? Sobe mas tá ali ó o omelete. Zero de óleo único óleo mesmo que tem dele é da calabresa que você pode substituir pode colocar frango pode botar moída peito de peru o que for mas hoje eu coloquei coloca se eu acha do ovo mais molinho você pode botar um minuto vai vou até vou atacar ketchup realmus que é o melhor ketchup do brasil agora agora a gente vai separar aqui ó é meu primeiro vídeo eu fico meio enrolado ainda tá amanhã eu vou fazer um nhoque nhoque de carne moída super fácil galera aqui ó ele fica que nem um cachorro quente tá vendo agora nós vamos degustá-lo que eu vou mostrar pra vocês por dentro levar o suco minha casa tá uma bagunça depois eu vou postar eu moro sozinho tenho duas princesinhas que moram comigo duas gatas a mag e a gorda depois eu apresento minhas companhias as horas tristes as horas felizes elas sempre estão conosco vou sentar aqui no sofá mesmo porque a casa tá bagunçada então vou mostrar aqui sem guardanapo mesmo olha gente olha isso perfeito por dentro ele é super molhadinho perfeito perfeito galera faz aí curte manda comentário pede sugestões que eu que eu faço aqui tá beleza não é perfeito depois eu ensino é fácil né é possível que tenha gente que não saiba fazer mais eu ensino beijão 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 daqui a pouco eu vou dar início à faxina e vou fazer também os videozinhos pra incentivar a galera a manter a higiene na casa que é fundamental beijo 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 até mais